O que é o Jogo? Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples, o meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos mais um vídeo relacionado com o Cruzeiro, o maior de Minas, em casa no Mineirão, frente à equipa do Chapecoense. Ou seja, mais um jogo para o Brasileirão 2016, um jogo que defraudou as expectativas dos torcedores do Cruzeiro. Foi um jogo dividido entre duas partes, uma muito bem conseguida, que foi realmente o primeiro tempo, e um segundo tempo realmente desastroso, o que faz com que vários torcedores estejam furiosos pela prestação da equipa de Mano Menezes, num jogo que em casa deveria o Cruzeiro ter perfeitamente os três pontos. Foi superior à equipa do Chapecoense, principalmente na primeira parte. Na segunda parte, com as suas investidas no último terço terreno, pecou pela finalização, dando depois aquele velho problema da transição ao adversário. Mas, para este jogo, Mano Menezes escalou na baliza Rafael, Lucas lateral direito, lateral esquerdo Edimar, dupla de zagueiros com Léo e Bruno Rodrigo, mais à frente dupla de volantes com Henrique e Romero, Sobis no lado direito, Robinho no corredor central à frente dos dois volantes, no lado esquerdo Rafinha e depois, na frente Ávila, o artilheiro do Cruzeiro. Sobre a forma de como o Cruzeiro está a jogar, é a mesma forma que eu já falei nos vídeos anteriores. Vocês devem reparar que o Cruzeiro joga com uma estrutura de 4-2-3-1, dois volantes muito fixos como Romero e Henrique. É uma dupla que estava a funcionar e que está a funcionar até à saída, ao intervalo de Henrique, que vou falar mais à frente. Portanto, essa dupla de volantes é uma dupla consistente, na minha perspectiva, não só na parte defensiva como ofensiva. Depois, à frente dos dois volantes, tivemos um trio também já conhecido com Robinho na parte central, Sobis mais à direita e Rafinha mais à esquerda. É o trio do meio campo que faz com que o Cruzeiro consiga ter uma boa parte da organização ofensiva e uma boa parte da organização defensiva. E na frente, Ávila. Depois, a dinâmica e a forma de como o Cruzeiro joga já é conhecido. Vocês reparam que em vários momentos da partida, onde a bola se coloca, ou no lado esquerdo ou no lado direito, há algumas nuances e dinâmica que eu gosto, pessoalmente. Várias vezes eu vi Rafinha um pouco mais dentro. Para quê? Para dar o corredor a Edimar e Rafinha mais dentro vai possibilitar que o Cruzeiro, no centro, no corredor central, tenha superidade numérica e com mais linhas de passe. Do outro lado, era exatamente igual. O Sobis também ficava muito dentro para dar o corredor depois a ser explorado pela profundidade de Lucas. Outro aspecto que eu também gostei e estou a falar principalmente na primeira parte foi a gestão do trio do meio campo, muito bem organizado, com permutas de posicionamento. Reparei que várias vezes o interior do lado da bola tem que dar sempre largura. Ora de um lado era Sobis, ora do outro lado era Rafinha. E havia também essa gestão com o lateral do lado da bola. E quando eu falo na permuta, vi também Robinho colado à linha do lado direito para dar largura ao seu jogo. E depois, muito bem, Sobis vai fazer o lugar de Robinho, ficando mais no corredor central. E o trio assim ficava muito bem organizado com bola. Depois de realçar o Cruzeiro sem bola, também foi um Cruzeiro que alterou um pouco as coisas. Eu não percebi, no jogo passado Robinho subia e colava-se à Ávila e formava depois uma linha de 4 médios com as descidas dos médios interiores, fazendo um 4-4-2. Reparei que o Cruzeiro, não sei se desistiu da ideia, mas assumia a mesma estrutura também sem bola. O Cruzeiro baixava um pouco as suas linhas com a Ávila sendo o jogador mais à frente. E depois a linha de 3 médios e mais atrás a linha dos 2 volantes. E então o Cruzeiro, na primeira parte, na minha ideia de ver o jogo, foi um Cruzeiro muito mais organizado. Foi um Cruzeiro que dava perspectivas aos seus adeptos de que seria um jogo em que os 3 pontos eram uma realidade. Ou seja, logo aos 2 minutos, um remate de Henrique a falhar o alvo. Depois aos 4, o lançamento de Edimar, Rafinha de bicicleta, faz com que Robinho remate à barra. Foi um lance espetacular, muito bom. E a pontinha de sorte também que está a faltar aqui ao Cruzeiro não apareceu. Depois, aos 22 minutos, há um cruzamento de Edimar e Rafinha aparece ao primeiro posto também, dando perigo à equipa do Cruzeiro. Um livre de Edimar e um cabeceamento de Léo por cima. Depois, aos 36 minutos, há uma tabela de Rafinha com Robinho, em que o remate por acaso sai fraco para a defesa do guarda-redes. E logo a seguir há um escanteio, um canto, em que depois Sobis também perde uma grande oportunidade. Ou seja, na primeira parte, foi um Cruzeiro, na minha opinião, muito organizado, com umas ideias muito claras, sereno, calmo, tranquilo e fazendo o seu jogo à procura sempre da tão desejada vitória no Mineirão. Depois, vem o segundo tempo, vem a segunda parte e... Não sei se tenho explicações a dar para vocês, através da minha opinião aqui no meu canal. O Cruzeiro da segunda parte do segundo tempo foi algo completamente diferente. Não sei o que é que Mano Menezes transmitiu no intervalo aos seus jogadores. Não sei se foi pela saída de Henrique que veio destabilizar um pouco ali o miolo. Cabral não veio ajudar nesse sentido. Não sei se foi por causa da saída de Henrique. Não sei se foi o discurso ao intervalo de Mano Menezes. Não sei se, com o avançar do tempo, o Cruzeiro ficou mais ansioso, mais nervoso, porque os três pontos eram muito importantes para os objetivos do clube. E eu não sei, a única coisa que eu vi foi uma segunda parte completamente desastrosa do Cruzeiro com e sem bola. Portanto, eu vou-vos passar aqui para vocês verem uma das imagens em que o Cruzeiro estava completamente desorganizado. Esta imagem foi aos 7 minutos da segunda parte. Vocês vejam que estamos a falar no início do segundo tempo em que o Cruzeiro sem bola está completamente desorganizado. É desorganizado, perdido em campo e jogadores fora das suas posições, mostrando intranquilidade, desespero e falta de serenidade. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores em que não há um posicionamento claro. É uma desorganização total. Apesar que a Chapecoense tem a posse de bola, mas em inferioridade numérica. E vocês veem que não há um posicionamento defensivo, não há um posicionamento zonal do meio campo. E realmente isto foi a desorganização total. O que veio a piorar foi, aos 8 minutos, há um penalti a favor do Cruzeiro, que eu não vou discutir o lance. Foi penalti. Ávila foi marcar o penalti. E eu faço uma pergunta. Por que não Robinho? Porque é um jogador tecnicamente muito mais evoluído. Por que Ávila? Eu sei que há um sentido de que Ávila precisa de marcar para a motivação do jogador estar mais alta. Porque é um artilheiro e o artilheiro vive de golos. Mas num momento tão especial, acho que jogadores mais técnicos, com mais cultura brasileira, poderia definir o momento. Mas isso também não está em causa. Está em causa que Ávila falhou o penalti aos 8 minutos e é como um castelo de cartas que cai uma carta e depois vão cair as restantes. Desmorona-se tudo e vai tudo abaixo. Portanto, Henrique a sair ao intervalo. O Cruzeiro entra completamente desorganizado na segunda parte. O Ávila vai falhar um penalti. E mentalmente a equipa não se conseguiu controlar. Por que? Porque a desorganização sem bola e depois a ansiedade de ter a bola e no último terço falhar faz com que esses índices sejam através da mentalidade não só coletiva como individual. Reparei que no segundo tempo o Cruzeiro deixou de ter o terceiro homem para construir a primeira fase. Os volantes já não desciam, ficando só os dois zagueiros. Uma situação muito perigosa porque ao afastar a primeira fase obriga que o Cruzeiro suba as suas linhas e estique mais o jogo o que a Chapecoense no segundo tempo tirou o partido da transição e do seu contra-ataque imprimindo grande velocidade. Depois há um período em que a equipa do Chapecoense desce as suas linhas, coloca todos os jogadores atrás da linha da bola, quer defender o resultado que é o empate e o Cruzeiro não soube explorar os pequenos espaços que a equipa do Chapecoense dava. Os espaços eram reduzidos porque a equipa desceu toda mas depois, na minha opinião, acho que o Cruzeiro deveria sistematicamente criar inferioridade numérica nos seus corredores laterais e nunca pelo seu corredor central. Muitos passos falhados, perdas de bola, não havia contenção de jogo, um jogo pensado, um jogo com algum raciocínio, não houve, o tempo foi passando, o Cruzeiro queria fazer as coisas às coisas à pressa. Eu tenho aqui uma nota que depois do penalti o Cruzeiro perdeu tudo, Cruzeiro perdeu tudo e eu vi que depois do penalti nos minutos seguintes o Cruzeiro não conseguia encontrar-se, ou seja, animicamente a equipa foi abaixo e depois aos 20 minutos mais uma substituição que eu não estou a perceber, Mano Menezes, ele vai tirar Sobis para colocar o Willian e eu percebo esta substituição sobre uma parte. No jogo passado eu disse que o Willian para entrar tinha que jogar ao lado de Ávila porque é porque o Cruzeiro tinha que ganhar o jogo. Portanto, Mano Menezes conseguiu colocar em campo um pouco das minhas ideias que o Cruzeiro está empatado de 0-0 em casa tem que colocar mais um avançado. O Willian entrou para o lugar de Sobis. Aqui está mal. Está mal. No meu entender, na minha opinião, está mal. Se o Willian foi para jogar ao lado de Ávila, Sobis não tinha que sair. Sobis é o jogador que desequilibra taticamente, é o jogador que abre espaços na equipa do Cruzeiro, é um jogador com uma qualidade de passe muito acima da média e o Cruzeiro tinha jogadores na altura que não estavam a dar o rendimento necessário como, por exemplo, Rafinha. Ou seja, mais uma substituição que não deu nada ao Cruzeiro. O Cruzeiro passa a jogar em 4-4-2 com Rafinha no lado esquerdo. Robinho passou para o lado direito. Os dois volantes continuaram em campo Cabral e Romero e depois na frente do ataque o Willian e Ávila em que o Willian descia sempre no terreno para receber a bola. Mas o Cruzeiro não funcionou, foi abaixo desde a partir dos 8 minutos quando falha o penalti tinha uma pequena ascensão mas depois volta à realidade. Entrega o jogo ao Chapecoense que começava a emitir contra-ataques com uma velocidade muito grande e depois conseguia também superioridade numérica no meio campo do Cruzeiro e isso era algo que não poderia acontecer. É certo que o Cruzeiro também tentou. Aos 26 minutos há um cruzamento de Edimar e Ávila mais uma vez envia a bola à barra. Cruzeiro com duas bolas à barra mais o penalti. Depois sai Rafinha e entra Elvar. Não veio dar aquilo que Mano Menezes certamente esperava. Porquê? porque poderia ter desequilibrado no último terço mas o último terço do terreno na parte da finalização não só da finalização como através do último passo o Cruzeiro esteve mal nunca se encontrou foi um desperdício de oportunidades uma organização ofensiva que também nunca funcionou e depois vocês vejam que há um cabeceamento de Lucas aos 37 minutos e que espelha aquilo que foi o Cruzeiro no último terço foi realmente muito fraco muito mau não só na finalização como na construção das jogadas o Cruzeiro esteve num segundo tempo uma coisa realmente desastrosa. O Alisson também faz um remate perto muito perto da baliza não foi o Elber que entrou eu peço desculpa quando sai Rafinha entrou Alisson e o Alisson aos 49 minutos também faz um remate perto fica muito perto da baliza para vocês verem eu tenho aqui mais uma imagem referente ao segundo tempo um contra-ataque da Chapecoense velocidade na transição efetuando um contra-ataque da Chapecoense quatro jogadores para dois do Cruzeiro a imagem diz tudo ou seja é uma imagem assustadora é uma imagem que faz lembrar os velhos tempos de Paulo Bento foi um Cruzeiro que nunca conseguiu encontrar a paz dentro de si na segunda parte Mano Monezes tem culpa no cartório porque ele é que é o líder não foi uma derrota foi um empate mas certamente que para o Cruzeiro foram dois pontos perdidos e não um ponto ganho ativerem como um o que o o o o o o o o o Amém.